Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manus com mais um vídeo, e nesse vídeo aqui, Manus, vou mostrar pra vocês como que você resolve o desafio, né, que recém foi liberado para você investigar o helicóptero preto caído. Bom, pra você fazer a missão, você tem que visitar exatamente esse local que eu estou marcando em vermelho aí no mapa, tá? Bom, visitando essa área, né, vocês vão encontrar, então, um helicóptero ali no meio de algumas árvores, e vocês vão ter que sintonizar. Tipo assim, eu demorei um pouco, né, pra conseguir fazer a missão, vocês vão notar que eu cliquei aleatoriamente ali no mais e no menos, fiquei clicando no menos também várias vezes pra ver o que acontecia, mas eu acredito, né, que a sequência ali que deu certo no final foi menos, mais, mais e menos, tá? Eu não tenho certeza, mas pelo que eu dei uma olhada no vídeo, eu acho que foi isso. De qualquer forma, eu vou colocar no comentário fixado qual a sequência correta pra você sintonizar e completar a missão o mais rápido possível, tá? Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque me ajuda muito, tá? E se você quiser me apoiar na loja, eu ia ficar muito grato se você colocasse o código VAGABITO na opção de apoio ao criador aí. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!